A principal diferença entre cronograma e horário de estudos é que o cronograma dá a programação do curso, tudo o que vai acontecer ao longo do ano. Já o horário de estudos é a programação do aluno, da rotina que ele vai estabelecer para estudar. É no horário de estudos que ele vai colocar o que ele vai estudar em cada dia da semana. O cronograma de estudos é muito importante para o aluno saber o que ele vai estudar e em que momento ele vai estudar. É o cronograma que dá um norte para o aluno para ele saber por onde ele vai passar em cada disciplina. O legal aqui do quadro é que o aluno que estuda com a gente não precisa construir o seu cronograma, porque o cronograma já está pronto. Nós já pensamos no cronograma para o aluno. Como o aluno do quadro não precisa construir o cronograma, a melhor ferramenta que ele tem é a própria plataforma do quadro. Quando ele entra na plataforma, numa disciplina que está lá, ele vê exatamente qual é a sequência das aulas, tudo que ele tem que estudar, os tópicos, já na sequência, partindo do mais básico para o mais elaborado. Eu não recomendo que o aluno altere o cronograma de estudos, nem que ele avance para um módulo posterior antes de ter completado todas as atividades de um módulo anterior. Por quê? Porque nós já pensamos no cronograma para que ele parta do conteúdo mais básico rumo ao conteúdo mais elaborado. Então, se ele avançar muito rápido, se ele saltar algum tópico, ele corre o risco de perder um conceito importante que vai ser útil em um tópico mais à frente, que é mais desafiador. Ele ajuda o aluno a estabelecer a rotina de estudos. Então, é muito importante que o aluno tenha consciência do que ele vai fazer em cada dia da semana, para não ficar alterando toda hora e ele não se perder deixando de estudar uma disciplina e estudando mais outra. Para construir um bom horário de estudos, primeiro, o aluno deve considerar todos os compromissos que ele tem que são fixos. Então, se ele faz aula de natação, aula de música, compromissos que ele não vai alterar ao longo do ano, como horário de trabalho, horário que ele está na escola. Depois, ele tem que considerar também alguns momentos de lazer. O tempo que ele vai passar com a família, com a namorada, com os amigos. Não pode ser muito, não pode exagerar, mas é importante ter esses momentos porque é aí que o aluno renova a energia para tocar em frente, para tocar o barco. Depois de preencher essa primeira parte do horário, ele vai considerar o horário de dormir. É muito importante para o aluno dormir bem ao longo de todo o ano. No mínimo, seis horas todos os dias. Aí, o que sobra é tempo para estudar. Diante dessa disponibilidade, o aluno vai começar a preencher os espaços com as disciplinas. Então, ele vai colocar o que ele vai estudar na segunda, na terça, na quarta. Sábado e domingo também, se ele quiser. O que ele tem que considerar nesse momento? O legal é ele considerar disciplinas que ele tem muita afinidade, mais facilidade e disciplinas que ele tem mais dificuldade. E juntar essas duas no mesmo dia. Então, por exemplo, se ele tem dificuldade em matemática e facilidade em biologia, é legal que ele estude essas duas juntas, porque isso vai tornar a rotina dele menos pesada. Eu recomendo, sim, que o aluno altere, pelo menos uma vez, o horário de estudos ao longo do ano. Por quê? Primeiro, porque é um tempo muito longo, o período de um ano, para ele ter a mesma rotina, desde o início do curso, em fevereiro, até o dia da prova do vestibular, em outubro, novembro. Segundo, porque podem surgir necessidades ao longo do tempo e o orientador vai ajudar muito nessa parte, porque o orientador vai identificar se ele está mais atrasado em alguma disciplina, se ele está tendo mais dificuldade. E nesse momento, o ideal é fazer mesmo uma alteração do horário para poder equilibrar e ele poder desenvolver bem todas as disciplinas ao longo de todo o ano. Aqui no quadro, nós desenvolvemos um horário de estudos dentro da plataforma. Ele pode usar a planilha que nós temos na plataforma, preencher uma planilha dinâmica, em que ele vai poder preencher com todos esses requisitos que eu disse. Ele vai poder colocar o horário livre, o horário que ele faz a natação, o horário de lazer, o horário do trabalho e, principalmente, as disciplinas que ele vai estudar em cada dia. O legal dessa planilha é que ele vai visualizar ela todos os dias na plataforma e o orientador também vai conseguir visualizar, o que vai ser muito importante para os dois juntos traçarem as metas que o aluno vai cumprir.